O primeiro objetivo do evento secundário do spot é a Lended Archon que é sobre derrotar um vilão aprisionado dentro do vulcão adormecido e como diz ali, lutas de treino não funcionam, ou seja, o modo praticado e esse personagem é o Super Skrull e este é o duelo que eu achei super fácil de fazer mas se tiverem mais alguma sugestão ainda mais fácil podem sempre deixar nos comentários basta procurarem BBM em maiúsculas e podem ver mesmo ali que é a terceira opção só mesmo para demonstrar que é exatamente esta conta vamos fazer aqui o duelo muito rapidamente voltar ao ecrã principal e iremos ver que o objetivo vai estar feito aqui está o Lended Archon e fiquem atentos ao canal que todos os dias haverá vídeos sobre estes objetivos mas não me quero alongar mais por aqui espero que tenham gostado, fiquem com o vídeo do final mas é isso, sou o Mr. King e até a próxima fui!